Música Esse encontro a gente estava esperando muito Em função que a gente fez uma experiência inovadora no município Que foi essa missão à Finlândia dos professores E a gente participou através do edital E hoje a gente veio aqui para poder cada um falar um pouquinho dessa experiência Da sua visão Por exemplo, sou da área da matemática, tenho colegas da geografia Colegas de língua portuguesa, de séries iniciais Então mesmo que a gente conversava lá fora Nesse tempo que a gente esteve junto estudando, nesses 15 dias Mesmo assim hoje foi um ponto diferente Onde a gente pôde colocar tanto o que vivenciou enquanto experiência O que compara hoje com o que se faz aqui O que modificou em nós enquanto educadores Que como muitos disseram, e eu mesma digo A gente não volta igual A gente volta com sede de melhorar o que se faz Mas também enxerga aquilo que a gente já faz um pouquinho E dizer também que foi um momento assim Parceria Fevale, parceria município, parceria nós professores Que a gente se compromete, ficou dito por todos aqui Que a gente se compromete em dar seguimento Que a gente se compromete, ficou dito por todos aqui Que a gente se compromete, ficou dito por todos aqui O que me chamou mais a atenção é a confiança Que eles depositam no trabalho do professor E de que livres de provas externas De como acontecem na maioria dos países do resto do mundo Em uma das escolas que nós visitamos Nós perguntamos E as supervisoras de vocês, né? Como é que funciona o serviço de supervisão? O diretor disse Nós trabalhamos na parceria e na confiança Então as escolas, elas não têm supervisores Os professores trabalham sabendo que tem que dar conta Da aprendizagem dos alunos, né? Envolvidos no projeto educacional deles Não que precise necessariamente uma pessoa Especialmente para acompanhar esse trabalho E o outro ponto que me chamou muita atenção Foi a questão do trabalho com os projetos Então as disciplinas, elas não são trabalhadas de maneira isolada Elas são trabalhadas sempre de forma multidisciplinar Elas são envolvidas umas nas outras Então foram as duas partes que me chamaram mais atenção Nessa imersão educacional A gente foi ver, vivenciar E essa aprendizagem é o que a gente acredita na escola que é o Vale também É o viver Então a gente traz muito além do que a gente consegue falar, expressar A gente traz um sentimento diferente enquanto educadora Então foram 15 dias de transformação enquanto educadora E enquanto gestora agora poder motivar e continuar traçando a direção da escola de aplicação Que tanto já se move nesse sentido da educação 4.0 E tem esse espelhamento com a Pilândia É reforçar as nossas semelhanças E buscar cada vez mais qualificar E estar próximo dessa educação que é uma das melhores do mundo Tenho convicção de que a partir dessa experiência Muitas ideias, projetos, ações vão ser implantadas na nossa rede municipal de educação E por consequência vão trazer um resultado concreto realmente no dia a dia de sala de aula Para os nossos estudantes Muitas ideias